Um dia muito triste, não só para a política, mas para toda a sociedade goiana. Maguito Vilela, que tem uma extensa trajetória política nesses 71 anos de vida dele, infelizmente, acabou perdendo a batalha para a Covid-19. Agora há pouco, teve uma cerimônia, uma homenagem aqui na porta do Palácio das Esmeraldas, onde compareceu não só o governador Ronaldo Caiado, mas também o prefeito Rogério Cruz e outras autoridades. A bandeira aqui na porta do Palácio, inclusive, está a meio-mastro, vou pedir para o Jota Júnior mostrar aqui para a gente, olha só, em sinal desse luto oficial de três dias decretado pelo governo do Estado e luto oficial de sete dias decretado pela Prefeitura de Goiânia. O Loares, sobre esse trajeto aí, tem a informação de que o corpo de Maguito Vilela deve deixar São Paulo em voo particular por volta de meio-dia. Só que a gente conversando aqui nos bastidores com assessoria, esse corpo ainda não tinha sido liberado. Pode ser que esse voo também atrase, mas a princípio ele sairia por volta de meio-dia. A gente não tem essa confirmação se vai ser possível sair agora nos próximos minutos, né? A previsão é que ele chegue aqui no meio da tarde, deve sair em um cortejo lá do hangar do governo do Estado em um carro aberto e o primeiro local onde esse corpo vai passar, o caixão com o corpo de Maguito vai passar é a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, onde ele também foi prefeito, fez um trabalho onde é admirado até hoje. Lá vai ser prestada essa homenagem, inclusive o prefeito Gustavo Mendanha também lamentou profundamente a morte de Maguito, tem ele como um pai político e conselheiro e vai prestar essa homenagem lá. De lá, ele segue em cortejo a carro aberto aqui para o Palácio das Esmeraldas e vai ser colocado esse caixão bem aqui na porta do palácio, onde tudo já começa a ser organizado para receber esse velório. O caixão vai ser deixado ali, Luares, mas a visita de admiradores, né? De pessoas que acompanharam a carreira política dele, de colegas, essa visita vai ser feita em sistema drive-thru, apenas de carro. As pessoas devem passar pelo anel interno aqui da Praça Cívica, que ainda não tem esse trajeto confirmado, mas provavelmente entrando ali no sentido da Rua 85, passa em frente aqui, onde o caixão vai estar e sai pela lateral aqui, sentido a Rua 83, também pelo anel interno da Praça Cívica. Daqui desse cortejo, né? Depois desse velório aqui, para prestar essa última homenagem na capital, onde ele foi eleito, o corpo de Maguito segue então para a cidade de Jataí. A previsão é que vá ainda hoje lá para Jataí, que é a terra natal de Maguito Vilela. A previsão, a princípio, é de que o sepultamento seja na manhã de quinta-feira. Luares, a gente vai seguir acompanhando todas essas informações, a gente traz logo mais aqui no Balanço Geral. Então, na verdade, aí na Praça Cívica, Patrícia, as pessoas só vão poder passar de carro, né? Num sistema drive-thru aí para fazer essa despedida, né? Exatamente, justamente, Luares, para se evitar aglomerações, confusões, por conta da própria doença que tirou a vida do Maguito Vilela, Covid-19, né? Então, para evitar tumulto, vai ser organizado dessa forma. O caixão vai ficar aqui na porta do Palácio para essa visitação e quem quiser pode passar aqui sem problemas, só que no sistema drive-thru. Não vai ser permitido de forma alguma descer do carro. O governador Ronaldo Caiado falou agora há pouco com a gente, inclusive, disse que pode trazer flores, pétalas, jogar ali sobre o caixão, todas as homenagens que, segundo ele, são merecidas aí, né? Pelo Maguito Vilela, ele que foi eleito prefeito de Goiânia com 52% dos votos, sem mesmo participar praticamente da campanha, né, Luares? Ele acabou sendo internado ali no meio da campanha eleitoral. Foi parar na UTI do Hospital Albert Einstein, mais de 80 dias aí internado, entre altos e baixos, por conta dessa doença, né? A gente chegou a noticiar aqui a melhora dele, a família animada com a recuperação, mas teve uma nova infecção pulmonar na última semana, teve fungos também no pulmão, a situação acabou se agravando, a situação dele que já era bastante delicada pelo longo período de internação, infelizmente perdeu essa batalha para a doença, para a Covid-19. Ele que já tinha perdido também, Luares, duas irmãs para a mesma doença. Eu até falei com o sobrinho dele, o Leandro Vilela, que esteve aqui nessa homenagem, Leandro bastante abalado, chorando muito, falando dessa dor da família, de perder três pessoas assim em um período tão pequeno de tempo para essa doença que tem tirado a vida de muita gente, Luares.